É no funk ou no rap eles tem que desenrolar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É no funk ou no rap eles tem que desenvolver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vivei no ou, ou, ou Sai de caralho, sai de caralho Sai de caralho, sai de caralho Pum, 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 pum Ô cuzão, vários sorteios, eu só preciso de um Não tô aqui nem tanto bate-bater Pra mostrar que eu não sou comum Cê não tá entendendo, né filho? Eu não gosto de zum, zum, zum Em vez de cê falar A e eu falo B Cê fala A e eu vou falar 1 Cê não tá entendendo, né truta? Tem que ser diferente Não me leve a mão Você vai tomar um pau Porque eu sou de várias vertentes Você não sabe o que é isso Vista lima e coerente Tem que ser experiente Né só ter vivência Tem que manter sua aparência Se não perde o dente Leve a mão, não tem que ter conduta na rua Pra seguir forte, firme Cê tá entendendo, né louco? Eu vi vários morrendo Laranja pagando de crime Eu faço hip hop Num ziplock Tá entendendo? Eu não gosto disso É meu compromisso Cê não tá entendendo Ouvir rap e fazer rima Que é meu vício Ei louco Sabe que eu faço rima Vou te dar uma pá de soco Mental No instrumental Não curto astrologia Mas sou um rastro, filho Eita E aí, Jatana Nossa, cê é a onda, né Vambora, caralho E aí, mão pra cima da minha família Vamos dar atenção no movimento Tá ligado Vambora Aí, brigado É nóis, Adel Aí, vambora É só uma aparência, meu mano Cê manda de eu, não paro Cê me comparou a aparência Só porque eu sou zona leste E tô bem de barro Mas não leva a mão, não Cê manda de hoje Cê morre mudo É o menor pé de barro Que é da zona leste Onde te matar Só de conteúdo É, eu vou boladão Tá ligado Eu sou cabra da peste Tô aqui boladão Fala no cu Mano, a plateia da leste Cê manda de eu, meu truta Meu mano, agora cê tomou no cu Só porque cê vem da zona oeste Antes de ter Microfone O carro da Red Bull Antes cê vai tomar no cu Mano, eu vou boladão Tá ligado Meu truta Agora eu vou mandando Essa que é a situação Não veio paga de aparência Cê manda de eu, meu truta Mano, é a experiência Eu nem fumo na arguine Mas cê tá ligado Que no rap eu tenho uma essência Mano, eu vou boladão Tá ligado Mano, eu vou na ação Cê não vai ganhar hoje Fazendo rima compilada Do magrão Não me leva manão menor Tá ligado Mano, é se assemelho Cê rima bem pra caralho Mano, leva manão Hoje em dia eu te vendo Cê tá se comparando a ele Falou, xara? É massa Tá entendendo? Aí, barulho Quem gostou Dá cima de zap Barulho Quem gostou Dá cima de JN Firmeza Jurados em 3, 2, 1 Zap Zap 1 a 0 No ataque JN Vambora JN? Olha aqui, parceiro Olha aqui Vários bagulho aqui na leste Umas viradas sininho Cê consegue, né? Não É massa Vem gerar com a mão pra cima, tio Sem maldade Vou fechar o olho Porque quando eu abrir Eu quero ver gerar com a mão lá em cima Sem maldade Ó, mano Não me decepciona, por favor Que da área, tio E, 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 e Mantém, mantém, mantém Mantém, mantém JN, deixa eu perguntar Aê E, 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 e Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver Shug E o que vai escorrer? Se vem no roll Roo, 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 roo Mata ele, carai E, celeste, carai E, celeste, carai Pô, 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 rá Sem maldade, truta, nem promete É a Leste? Tô aqui desde 2017 Leva mal não Sem maldade é seu conteúdo Esses MC contra mim morre imundo Sem maldade, truta Agora cê não espera Eu sou o Corinthians Se é o América e Itaquera Não me leva mal, cê vai tomar um pau Não me leva mal, truta, eu sou mau Cê não vem num papo reto, eu sou completo Sem maldade, truta, esse assunto direto Mano, eu vou bolado, no improvisado Hoje o vodka com a mina, eu tomo um papo favelado Mano, eu vou bolado, nessa vida é o som Mano, sem maldade, truta, eu que tenho o dom Sem maldade, mano, agora cê na esperança Eu sou marreteiro bom Você é calça branca, não vem pra na minha Você perde a linha, tá ligado, truta Não vem pra na minha Mano, cê sabe, vai pra puta que pariu Mato qualquer MC, no trap, boom, bap, eu trio Mano, eu vou bolado, no estado de São Paulo Cê tá ligado, tá aqui, eu não paro Sem maldade, mano, agora que cê dá falha Cê quer pagar hoje, mas eu te dei um cacete No lago da batalha, seu comédio Quando eu abri a boca E falei da sua aparência Cê não entendeu que o meu rap incendeia Já se o Karate Kid tem que ter vivência Hoje eu aprendi a bater sem fazer cara feia Cê tá entendendo, amigo? Escute o que eu digo Não é um conselho, então por favor, se escuta Cê tá entendendo? Essa é a minha luta Não fala do magão, se você não tem conduta Eu faço o hip, faço o que eu posso Foi o primeiro dos meus A conquistar o espaço que é nosso E mostrar que nós também pode Que nós também é ódio Mas dinheiro se envolve Cê não tá entendendo, nós se envolve Nós já se envolveu Cê tá nervoso, tá ansioso De qualquer forma, truta É minha luta Não tô preocupado em como eles me veem E em si, como eles me escutam Cê tá entendendo? Essa é a minha mensagem E eu não vim aqui pra te fazer massagem Não tá entendendo? Onde você tá? Você tá na Zona Leste É sua casa, não é um spa Vamos lá, barulho que gostou Da cima de JN Barulho que gostou Da cima de Zap Firmeza Virar de 3, 2, 1 Zap pra próxima fase Barulho pro JN Barulho pro JN